Tá, colocou o balde dentro do outro, água, começou a ferver sem nada, amor, sem fogo Oxi É um miojo que cozinha sozinho Enxaqueca e miojo que cozinha sozinho É um miojo chinês que ele cozinha sozinho, amor Quanto custou, Mersão? R$46,00, Luiz Felipe R$46,00? Um miojo Alga, tá, isso aqui é o quê? Lousa Isso é tipo aquele macarrão de bifum, sabe? Você tá vendo? Arde até os olhos, só de olhar só Milho, batata, a gente tem raiz de bambu ali no fundo Temperatura ambiente, tá vendo? E tem que ir até a linha, tá vendo? E vai subindo a pimenta Acabou Bateu no ponto Colocar agora esse troço aqui Colocar água gelada nele E ele vai ferver o miojo Ok, é isso Fechou Fechou E aí ele fala que pra deixar fechado é 15 minutos Tem até um buraquinho aqui pra não... Não! Gente, zero fumacinha Tipo, tá tendo tipo um miturico de nada, tá vendo? Isso quer dizer que tá pronto? Ah, é? Tá quente, tá ardido Ai, ô, pimentada Tá muito apimentado Muito gostoso É o que você espera de um miojo de 46 reais É, vídeo É, vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau